E aí, Goz, eu venho aqui no começo do vídeo só pra pedir 2k de like, porque nesse episódio eu encontrei um bebê animatronic. Hum, muito, muito, muito medo mesmo. E bora bater 2k de like, galera, pra eu continuar trazendo essa série que está super legal. E se inscreva no canal também, porque hoje ainda vai estar saindo 3 vídeos no canal. Então hoje à tarde vai estar saindo o Tóquio Gol e mais um vídeo diferente, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante. Clica aí no sininho, mano. Se você já clicou, desclica e clica de novo pra ter certeza mesmo que está ativado as notificações. Então eu vou indo nessa e bom vídeo, hein? Cuidado, hein, com o bebê animatronic. Que ligação estranha foi essa? Mas tá, eu... Eu entendi... É que eu tenho que achar alguns itens. Especificamente o machado, pra eu poder tirar essa porta daqui. Mas... Eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se os animatronics estão paradinhos lá. Ok. Ah, deixa eu ver se aqui... Não, aqui não vai ter nada. É, aqui exatamente não vai ter nada. Então eu preciso ser mais... Pensar mais onde que eu posso achar. Alguma coisa. Esses... Esses troços ficam se mexendo, mano. É. Ah, cadê a Ju? A Ju sumiu. Eu preciso quebrar aquela porta pra ver o que aconteceu. Tá. Eu... Deixa eu ver se eu não acho algum brinquedo aqui. Brinquedo não. Então, alguma coisa que eu possa estar quebrando aquela porta. Espera aí. Espera aí. Esses troços estão se mexendo. Tá. Tá. Hum... Ai, droga. Já começou. Já lá, lá, lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá, 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 tá. Hum... Pensa, pensa, pensa. Ah! 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 Que susto! Ah! Ok. Ah! Sai correndo. Ah! Sai! Ignora, ignora, ignora! Vai, 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 vai! Ignora, ignora completamente. Ai! Eu tô aqui. Ah! Ok. Ah! 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 Meu Deus! Jesus Cristo! Essas maligas são muito feias. Ah! 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 Pensa, Sky. O que que dá pra fazer? Ah! Pensa, pensa, isso aqui são roupas ou esses troços? Nossa, dá muito medo isso aqui. Ah! 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 Não dá pra tirar isso aqui daqui! Não precisa dar um jeito que eu podia me vestir com essa roupa. Eu acho que eu consegui. É. Não tem como eu me vestir ainda. Mas ok. Ah! Jesus Cristo! Ai! Olha, eles estão aqui mesmo. E agora? Fecha isso aqui. Passa bem devagarzinho. Ai! Corre, 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 corre! O que que tá acontecendo nesse lugar? Ah! Ai! Ai! Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Tá! Eu vou passar pra esse túnel aqui e vou sair em outra sala. Eu preciso achar alguma coisa. Ah! Porque esse telefone não pega! Porque só... Ah! Droga! Ok, vai bem devagar. Porque eles estão... Ah! Ai! 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 Vai! Entra! Ah! 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 Ok! Ai! Ai! Tá ali! Será que tem alguma coisa dessas coisas? Ah! Será que tem alguma coisa aqui? Ai, meu Deus! Pera! Tem um machado aqui! O que que tá com isso aqui? Ah! Vai falar! Isso aqui é inútil! Ah! Tá! Eu tenho um machado agora! Ah! Perfeito! Ah! Eu preciso sair daqui! Corre, 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 corre! Ah! Tem que dar um jeito de passar por eles! Ai! 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 Tá ali! Droga! Eu preciso usar esse machado pra quebrar aquela porta! Ai! Ai! Será que eu consigo passar aqui? Peraí! Tá faltando um! Ai! Corre, 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 corre! Vocês vêm seus brinquedos, filho da mãe! Eu arrependo vocês! Ai! Isso aqui não vai funcionar, né? Já sei! Eu vou quebrar essa porta! Vai! 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 Quebra! Ai! Ai! Isso aqui quebra! Ah! Quebrei! Ju? Ah, Ju não tá aqui! O que que é isso aqui? Ai! Ah! Ah! Nossa, que estranho! Eu cair num buraco e vim parar aqui! É como se fosse o subsolo esse lugar! Meu Deus! Mas é uma casa isso aqui? O que que é? Será que a Ju deve estar aqui então? Ju! Ué! Oi! Ju! Você tá aqui? Por que essas portas estão trancadas? Hum! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui! Não! Oi! Ju! Você tá aqui? Ah! Que esses botão! Credo! Que lugar bizarro! Ah! Ok! Será que tem mais coisa pra cá? Nossa! Que breu! Não! Não tem mais nada aqui! Ah! Será que eu... Ai! Eu tô com... Ah! Não! Não vou... Não! Não vou quebrar essas portas ainda! Vai que tem algum troço aqui e eu faço barulho! Então é melhor andar bem no silêncio! Mas eu tava gritando no nome da Ju até agora! Ah! Ferrou! Se tiver alguma coisa aqui eu tô morto! Ai! Cara! Que lugar... Que lugar é esse? Vai! Eu vou... Eu tô entrando... Nossa! Tá tudo escuro aqui! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui! Não! Mas... Que lugar bizarro! Parece um quarto de uma criança! Não! É um quarto de uma criança! Tá! Ok! Eu vou acender essas luzes aqui! Ah! Ok! Luzes estão acesas! Ah! Bom! Eu vou... Meu Deus! O que é isso? Uma criança? Oi! O que você tá fazendo aqui? Ah... O que é isso? O que é isso? Que troço? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Vou me fechar aqui! Cara! Aqui o sinal também não pega! Droga! Tá! Tem uma criança que parece um animatronic! Ali! Sentado! O que que tá acontecendo nesse lugar? Eu tava dentro de uma... Galpão de festa! Agora eu tô dentro de uma casa que ficava no subsolo! Que tem uma criança doida ali! Vai! Não! Vem cá, Tocha! Deixa eu abrir! Ah! Ué! Ué! Mas! Ué! Ué! Ela tava aqui! Ué! 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 Que lugar bizarro! Como é que eu vou sair daqui agora? Ah! Ai! Meu Deus! Ah! Ah! Eu preciso dar um pé daqui! Ai! Eu vou... Calma! Pensa! Se trancar aqui no elevador de novo! Sei lá! Que armário! Não sei o que é isso! Ah! O que que tá acontecendo? Cadê a Ju? Eu juro que... Ela tava presa naquele banheiro! Mas... Então ela tá aqui em algum lugar! Será que ela tá presa em uma daquelas portas? Ah! Ah! Eu vou sair daqui e eu vou... Vou ver o que eu faço! Ah! Eu não... Droga, 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 droga! Eu não sei muito bem o que fazer! Hum! Vejamos! Calma! Eu tenho que ser bem cauteloso na hora de sair daqui! Ok! Barra limpa! Fecha essa porta! Fecha! Ok! Será que aqui tá seguro? Eu vou tentar entrar dentro daquela outra... Ah! Ah! Corre! 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 Vem pra cá! Se tranca! Ah! Eu vou ficar com o machado aqui! Vou ficar segurando esse machado aqui! Meu pai! O que que tá acontecendo nesse lugar? Tá! Tem um... Eu preciso encontrar a Ju! Então pelo jeito ela tá em alguma porta dessas! E eu vou ter que quebrar pra ver se ela tá ali! O que que tá acontecendo nesse lugar?